Salve, Sarans, vocabulário de filosofia de Regis Jolivet, a palavra adventício. Adventício, do latim adventicius, que vem de fora, ou seja, algo que é adventício, é algo que vem de fora, vai de fora para dentro, ou algo que tem como característica receber o que vem de fora, por exemplo, igreja adventista do sétimo dia, ou seja, ela é do entendimento de que o sétimo dia precisa ser praticado, a guarda do sétimo dia, que foi inventada, criada, imposta de fora, ou seja, por Deus, ao seu povo. Então, por isso que advento é ad mais evento, ou seja, o prefixo latino ad, que significa junto de, ao lado de, mais o evento. Então, adventício é aquilo que está junto do evento, é um evento, mas que não é um evento apenas, é algo que está ao lado do evento, no sentido de estar ao lado, mas pelo lado de fora, é como se fosse isso. Então, adventício é isso. Então, ideias adventícias, quem vai cunhar essa expressão vai ser Descartes, e ele vai dizer que as ideias adventícias são as ideias proporcionadas pelos sentidos, e os sentidos sentem o que vem de fora, recebem estímulos externos. Então, os estímulos externos vão criar em nós ideias, vão criar em nós, projetar em nós, não projetar, mas despertar, instigar, instilar em nós ideias, vão nos estimular a ter ideias, vão nos provocar a ter ideias. Essas ideias que tiveram como causa, como raiz, estímulos externos, são o que Descartes chamará de ideias adventícias, que são o oposto das ideias inatas, que já nascem conosco, por isso, são inatas, elas não vieram, derivaram de estímulos externos, e sim, estão dentro de nós, nós as carregamos. E também são o oposto, ideias adventícias são o oposto, de ideias factícias, que derivam dos fatos, que, nesse caso, entrariam também em nós, as ideias factícias. Mas elas entram em nós, não pelos sentidos, mas, mais propriamente, pelo intelecto. É quase a mesma coisa que ideias adventícias. Só que a maneira de entrar em nós, ou de nascer em nós, é que é um pouco diferente das ideias factícias. Enquanto as ideias adventícias nascem em nós, graças a estímulos externos, as ideias factícias nascem em nós, através de um esforço que nós insetamos em abordar fatos externos. Ou seja, na verdade, elas entram em nós, mas como reflexo de um ato primeiro nosso, de uma ação primeira nossa, de apontar o nosso intelecto em direção a um objeto, a um problema, e abordá-lo intelectualmente.